GOKO DUDO Vamos começar? Então vamos lá. Olha, vamos desenhar. Tem vários desenhos já prontos? Sim, e tem um novo lá no topo. Acho que foi feito há três minutos atrás, eu não me lembro. Vamos lá. Vamos começar com esse do sorvete? É, vou tomar sorvete. Olha, garotinha. Mãe, faz um sorvete. Faz uma sorvete para ela. Fazer um sorvete? Ela quer sorvete. Espera aí. Vou curar aqui esse botão. E agora vamos fazer um sorvete. Pode escolher as cores. Olha quantas cores. E aqui são as cores especiais. Aqui são as cores especiais. E esses que são de preto são as botas. E você pode fazer tudo. Faça. Vamos escolher uma especial para fazer umas bolas de sorvete especiais. Opa, já risquei. Espera. Pronto. Então vá. Comece. Vamos fazer um sorvete multicolorido. Ela vai se animar. Oh, pronto o seu sorvete. Já está pronto. Sim. Eu gosto. Só que eu quero uma decoração. Ok. Vamos colocar uma decoração especial. E depois a gente bota uns pontos azuis. Tá. Então vai ser qual? A do carro. Fazendo. Uma bolinha de carro. Uma bolinha de gotinha de chuva. Eu vou fazer uma bolinha de coco. Um sorvete de limão. Ah, obrigado mamãe. De nada. Agora vamos começar. Ok, preciso tirar uma foto. Aqui, pronto. Epa, esqueci de botar. Eu sou de Brasília. E eu esqueci de botar. Ficou como se você fosse de Portugal. Olha. Ai, ai, ai. Nada mal. Vamos fazer outro? É. Ah, esse desenho é o quê? Ah, o desenho ficou com o gueto. Ah, tá roubando sua mente. Ah, vamos escolher outro. Escolha. Vamos escolher do elefante. Fris, você pode desenhar uma girafa? Sim. Vou fazer uma girafa então para ficar amiga do elefante? É. Porque acho que girafa e elefante são amigos. Isso aqui é uma orelha. Espera aí, que você pode pegar uma orelha. Você sabe me desejar uma girafa? Sim, agora você vai colocar as manchinhas dela. Ai, ai, ai. Faz as manchinhas. Isso vai dar trabalho. Agora o olho da girafa. Um olhando ela na mão. E o outro aqui também. Vou levar aqui o outro. Mas ela pode... Mas ela não pode... Pronto, isso aqui. E ela não pode falar sem a boca. Ah. Ah. Ela foda, eu te amo. Ah, eu também te amo. Então, já que ela ama, vamos fazer um coração assim. Um coração. Num balão. Eu te amo. Ela tá falando. Eu te amo. Mas eu não consigo vim sem minhas orelhas. Você pode desenhar uns buracos na minha orelha? Obrigado, agora eu posso ouvir. Vou editar, porque eu não sou de braço. Uou, tem vários. Olha, tem todos. Até temos... Até temos ali, Taiwan. Sendo que considerado um país não reconhecido. Se vocês querem ver países não reconhecidos, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês querem ver, se vocês querem ver vídeos de países com reconhecimento limitado. E até tem um mundo. Ok, sou de Brasil e não sou de Portugal, não. Porque em Portugal não tem celular lá. Meu Deus, se eu fosse de celular, aí o meu canal não existir. Porque não existe celular lá em Portugal. E o que é isso? Ela deseja o quê? Oh, meu Deus, essa maluca desejou uma linha, linha, trompa. Vamos fazer outra, opa. Vamos fazer mais um? Sim. Voltou lá do começo. Vai fazer o Minidão Tropédia. Olha, meu amor, eu tô... Olha lá, Crimo Games. Olha lá. Fazer uma linhazinha do trompa. E sempre... As pessoas que jogam, que usam esse aplicativo para desenhar. Algumas fazerem para fazer uma rua com carros. Elas usam mais três de trem e botam uns carros em cima. Então, eu vou fazer o mesmo. Epa, os carros saíram fora. A gente caiu fora. A gente caiu fora. Ai, não, isso não vai ficar assim, porque vocês caíram no chão. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um prédio. Vamos ver. Você acha que é um prédio? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que fica aqui. Vocês podem andar, hein? Verdinho, bem clarinho Pra dizer que tá verde, vocês podem andar Pronto Ok Mas antes Precisa botar um cabelo radical nele Então coloca um cabelo bem radical Uau O que você achou? Legal Ficou maneiro Tchau Olha esse colega lá Vou dar um coração Nesse Ah, vou fazer o mesmo Desse daqui Vamos Só que ficou outro Outro boneco Vamos Como é que faz? Bem, a nossa ficou legal Só que é hora de pintar Aqui 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 E agora? É Roma aqui? Não, mas essa ficou legal Não é mesmo? Olha a carinha dela Ela é uma japonesa Ela é uma japonesa E foi feito em julho de 2016 O que é uma japonesa? Aqui Vou fazer o mesmo, só que com o boneco diferente. Já já vou fazer esse. Vou botar esse do menino assustado e esse da televisão para o final do vídeo, tá? Tá. Ei, aquele que fazia, ei menino, aquele que fazia com o trompete amarelado era seu amigo, sim. Como é que fazia isso aqui? Faz aquele de colorido. O primeiro, o que diz o primeiro. E nos próximos anos ele vai gostar, só que não esbarre no menino, ele vai ficar cheio de flores, como o clarifundo ficou. Vinícius, por que você foi comigo? Me desculpa, estou de fundo, mas eu quero copiar de alguém. Dá de brinca, dá de brinca. Dá de brinca. Outro. Vai ter outro? Bem, vou escolher esse da música, mas antes... Acho que foi saindo do trompete. Agora vamos para o outro. Qual vai ser agora? Vai ser da música. Desse aqui? É. Até faz uma música rarica ouve. E agora? Agora vamos para o Carros. O Carros, vai. Está saindo do trompete. Olha, assim fica mais ou menos colorido. Agora, agora, vou fazer mais duas. Essa daqui é estranha. Não, vai. Agora, as últimas, vou fazer mais duas. É como se fosse uma cobrinha. Não, mas isso parece mais com a cobrinha. Mais duas no final. Agora, mais duas para finalizar a arte. Não, vai mais três. Essa é do arco-íris. Se você gostar de enxergar o camelo maluco, comenta aqui nos comentários. Marulho estranho. Marulho estranho. Marulho estranho. Aqui, o último, vá. Fazer como se fosse um raio. Uau! Olha, olha. Isso me deixa cansado. Então, vou botar uma gota na orelha, no topo da orelha dele. Uma gota? É. Então, tem que ser com esse aqui, de gotinha? Não, só posso. Não, vá, deixar de cores. Vá. Ele tá suado. Não cansa de fazer isso tudo. Pronto! Sim. E eu já deixei aquele e os dois para o final. E eu não me lembro. Pera, acho que eu me lembro agora. Esse e esse. Então, escolher um para a gente fazer um encerrado. É. Vai escolher esse domínio assustado. Decide uma gota que pode dar pesadelo a ele. Fazer uma coisa que pode dar pesadelo a ele. Uma coisa fantasmagórica numa noite de lua cheia. Ai, ai, ai. Não faça isso. Estou com medo. A noite que tem uma lua cheia. E também tem... Na lua cheia, as pessoas viram fantasmas. Estrelas. E de repente, apareceu um... Fantasma. Ah, volta. A mãe dele virou um fantasma. Uuuuh. Eu vou te assustar, você, minha. Ah! Não me assuste! Os fantasmas. Ele está de braços abertos. E agora os olhos do fantasma. E acabou a história. Agora eu ia deixar para a última televisão. Ok. Vai ser ligeiro, galera. Não se preocupem que vai ser ligeiro. Não, agora. Essa é a vinha da Coreia do Sul. Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a Coreia do Sul, a Coreia do Sul, a Coreia do Sul, a Coreia do Sul. DG, o que está passando na televisão? Não sei. O que está passando na televisão? Só para descobrir. Não sei. Sim, qualquer coisa. É. Então, vai passar na televisão. Sabe o quê? O quê? O que está passando na televisão? Não esquece de dar like e se inscrever no canal, pessoal. Para não perder... E aperte botão do sino para não perder um vídeo novo do canal. Até mais. Vou estar aqui. E tchau. 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 Tchau, tchau.